Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. O Vasco conseguiu reverter a mudança de data do jogo contra o Bahia, e a partida será realizada neste domingo, como estava previsto anteriormente. O confronto acontecerá às 16h, em São Januário. A decisão foi oficializada pela CBF na noite de ontem. A CBF havia adiado a partida para a próxima segunda-feira, por conta de uma orientação da Polícia Militar do Rio que atua nos estádios, uma vez que o jogo entre Botafogo e Fortaleza também ocorrerá no domingo. Com isso, a partida da equipe carioca com os cearenses volta a ser realizada às 18h. Durante toda a terça-feira o Vasco tentou reverter a decisão. O clube teve apoio da CBF e da FEJ na questão. A Federação Carioca, inclusive, fez um requerimento para a Polícia Militar reconsiderar a decisão. O clube alegou que tem recebido relatos de torcedores de Vasco e Bahia de Fora do Rio de Janeiro que se programaram para ir ao jogo no fim de semana. O Vasco se prontificou a caso necessário, reforçar a segurança do jogo no domingo. O clube também entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro para que o efetivo da guarda municipal seja aumentado no entorno de São Januário. E Zé Ricardo ganhará novas opções para o jogo contra o Bahia, no domingo. Eric e Vitinho estão liberados pelo departamento médico, e caso nada inesperado ocorra, serão relacionados pela comissão técnica. Com a 777 Pátinez chegando, dinheiro não será mais problema no Vasco. Entretanto, ninguém vai negar alguns milhões não é mesmo. Com a eminente venda de Felipe Coutinho do Barcelona ao Aston Villa, clube pelo qual o jogador já está atuando por empréstimo, o Vasco receberá cerca de 2,7 milhões de reais. O Cruz Maltino tem direito ao valor por ser clube formador do Meia, que completará 30 anos em junho. O valor representa 2,5% do total, que é de 20 milhões de euros, 108 milhões de reais. Deixe seu comentário aqui abaixo. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço! 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 Obrigado.